O RG503, novo console portátil da Umbernic, com tela OLED, hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre a performance de PSP dele. Essa manhã, a Umbernic postou no canal oficial dela, tô deixando o link aqui embaixo, caso você vá lá no vídeo deles, comenta aí que chegou pelo meu canal. Eles postaram esse vídeo que vocês estão vendo aqui na tela. É um jogo que tem pra Xbox, tem pra algumas plataformas, mas essa versão que eles estão jogando é a de PSP. Uma coisa interessante é que a tela é OLED, e não só isso, estão dizendo por aí que é a mesmíssima tela, o mesmo modelo de tela que um PS Vita. O PS Vita Fetch, essa versão que tem a tela OLED, ele tem uma tela muito, muito bonita, mas ela também é famosa por não ter uma tela que dura muito. Se você não tiver cuidado, ela pode danificar. Uma coisa muito legal que a gente consegue fazer dentro de um PS Vita é jogar PSP muito bem. E nessa tela fica muito bonito, mas o PS Vita não consegue aumentar muito a resolução do jogo. Se a gente conseguir colocar jogos de PSP ali dentro e jogar no dobro da resolução, seria fantástico fazer isso na mesma tela do Vita, mas num console da qualidade de construção Umbernic. Eu não sou muito sensível a lag ou stuttering. Algumas pessoas que assistiram esse vídeo reclamaram, falaram que tá um pouco travado. Eu achei que chegou a fluir até bem. É um jogo pesado, e que me pareceu ali rodar de forma aceitável. O loading time apareceu um pouco maior do que ele deveria ser, mas durante a luta ali parece que foi aceitável. Eu pensei até, talvez eu até faça agora na edição, vou colocar o jogo rodando com o timer, junto com o timer real, pra ver se tem alguma divergência de tempo. É bem possível que tenha sim. Mas o que eu tô curioso mesmo, é saber como que esse console vai performar com o Nintendo 64. Imagina só a gente poder jogar o Nintendo 64 em widescreen, com uma tela OLED portátil. Isso pode ficar muito interessante, em 2x talvez. Deixa aqui pra eles um like, se não tiver deixado ainda. Se inscreve no canal deles, lembrando que os links estão aqui na descrição. E vou comentar aqui. Pronto, escrevi aqui. Saudações do Brasil. Quando que ele vai ser lançado? E você poderia testar, por favor, o Nintendo 64 em widescreen? Tomara que funcione. Comentei. Vai lá no canal deles, curte ali o vídeo, dá o like aqui pra ver que tá interessado nisso. Se inscreve, clica no sino de notificação, faz as mesmas coisas aqui pro meu canal. E de repente, considera virar um membro, tem um botão bem aqui embaixo. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. E o seu nome aparece daqui a alguns segundos, quando eu estrelar meus dedos. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre, eu volto no instante. E aí E aí E aí Obrigado.